A CIDADE NO BRASIL 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 Assim que armarem todos os explosivos, só têm de ativar o detonador. E comece o espetáculo. Nem vão saber o que os atingiu. Tenha cuidado. O Lazarevich colocou soldados à volta do perímetro. A CIDADE NO BRASIL 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 Ali à frente Não deixes que te vejam Vamos acabar com estes tipos. Sem barulho. Isso mesmo. Silenciosamente, Nate, que é o contrário de barulhento. Acabem com ele. Intruso. Vamos lá. Estava sensacional. Aqui vamos nós. Parece que conseguimos atravessar por ali. Talvez tu consigas. Ok, aguenta aí mais um bocado, abuzinho. Vou ver se encontro outra maneira de subir. Cuidado! Perfeito! Obrigado! Por aqui. Nate, deve-se estar perto do primeiro local de escavação. Já deviam ter voltado. Merda, vamos avistar. Matem-os. Eles não podem avisar o resto do acampamento. Aqui vamos nós. Aqui vamos nós. O que é isso? O que é? Devem estar a chegar ao primeiro acampamento. Coloquei mais dois explosivos aí dentro. Mas vão ter de evacuar o local antes de poderem armá-los. Daqui não há nada. Mas ele não desiste. Já chegámos. Estás preparado? Depois colhamos todos os escombros. O que é que ele quer encontrar? Não deixe do azar evites a ouvir-te falar dessa maneira. Não deixe do fog. Não deixe do fog. Então desiste. Não deixe do fog. Não deixe do fog. O que é isso? Granada! Ah, raios! Tu vai? Não se veja! Vão de novo! Oh Ok. Temos de encontrar aqueles explosivos e armá-los. Sim! Ainda temos de armar três explosivos. Vá lá, rapaz. Para de engonhar, ainda não armámos explosivos todos. Só devem faltar mais dois. Muito bem, mais um e vamos embora daqui. Ok, já estão todos. Agora vamos fazer uma visitinha ao Lazarevich. Não chegue lá, anda. Eu ajudo-te a subir. Ok. Vá lá, gira-se, salta. Tens um ótimo traseiro, Sally. Obrigado. Aqui vai. Muito bem. Deve ter sido um grande tsunami para empurrar estes navios para tão longe. Parece de ser. Baixa-te. Merda! A bomba avariou-se outra vez. Esta porcaria está sempre a avariar-se. Vamos arranjá-la para conseguirmos sair daqui. Olha, não estão armados. Bem, não são muitos. Vá lá. Podemos acabar com eles. Eu não sei, Sally. Talvez... Ultrusos! Boa! 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 Tinha-me dado jeito, Mazudinha! Ei, estavas a safar-te bem! Já chega de frivolidades, rapaz. Vamos, temos trabalho para fazer. Já chega de frivolidades, rapaz. Vamos, temos trabalho para fazer. O que é que significa frivolidade? Aposto que se seguirmos a mangueira encontramos o acampamento. Tu segues sempre a mangueira. Exatamente como em Monte Real, hein? Nunca te vais esquecer disso, pois não?